E aí, vamos lá, vamos lá. Então, tava falando que tem muita gente querendo fazer autódromo novo, né? Tem um lá pra cima, no Nordeste, que a gente precisa estocar, principalmente como principal categoria brasileira, precisa de uma corrida lá. E agora tá surgindo um grupo lá na Serra Gaúcha, hein? Ó, teria que ir antes pra tomar vinho. Nossa senhora, hein? Um vinhozinho. É. No friozinho de lá é muito bom. Ô, Paulo! Tamo junto, valeu. Ô, Rubinho, o que eu falei aqui, que você não deve ter ouvido, é que Caruaru... Caruaru já tem, mas Caruaru não dá pra estocar, né? Até os caminhões correm lá, tudo mais precisaria reformar, fazer uma coisa nova lá. O que eu tava falando aqui é que Abu Dhabi ficou muito pra trás. Era melhor a gente falar, até muito longe, de falar sobre a temporada em si, né? A gente pode falar. Eu acho que de Abu Dhabi, a gente tem que falar só da última prova do Vettel, que foi muito comemorada. Ele chegou entre os dez primeiros pra coroar uma carreira muito vitoriosa. teve uma despedida digna, com muitos comentários. Eu vi comentários muito positivos. O próprio Alonso foi um que elogiou muito, falou que a carreira... Ele fala, você viu isso, Regi? O Alonso fala, ele não vai, eu conheço ele, ele não vai aguentar... Vai voltar, é. Volta. Então, a gente lembra quando o Schumacher parou, ele começou a andar de moto. Ele fazia tudo, né? Com adrenalina. Pulou de paraquedas, andava de moto, fazia um monte de coisa que a gente não sabe quanto que ia durar aquilo, porque o cara queria voltar a correr. Então, não sei se o Vettel é desse nível. Eu acho que não. Eu acho que não, Rubinho. Eu acho que não. Você sabe que as palavras do Alonso sobre o Vettel até me surpreendem, porque eu sempre cito aqui, quando ele estava na Ferrari, que eu tinha as entrevistas criadas até pela cervejaria Itaipava, que vocês depois tiveram lá na TNT também. Sim. Então, ele falava para mim, e a decisão do campeonato era entre Hamilton e Vettel, ele falava assim, não, desses dois aí, só o Hamilton tem o meu nível. O Vettel não é piloto para isso, não. O Alonso falava. É? Falou? Claramente. Está no arquivo, quem quiser achar, não sei se tem no YouTube, mas está. Sport TV, o Globo, tem aí. E depois ele vem cheio de elogios aí. É, última prova, de repente apareceu um pouquinho mais, né? Faz saber, mas... Você conhece bem o seu amigo Fernando, que você chamava ele. Ô, Fernando. Fernandinho, Fernandinho. Ô, Regi, mas eu acho que de... E, assim, uma última coisa de Abu Dhabi foi a estratégia da Red Bull, que quando você... Eu não sei, na minha opinião, se eles esperassem uma reação da Ferrari para depois reagir, era mais da Ferrari de tentar. Porque a Ferrari... Lógico que pode, Paulo. Faz a pergunta aqui para o Reginaldo, lógico. Claro, claro. Não, Fernandinho. Nandinho, Chaves. Ô, Nandinho. Não é você, Fernandinho. Por favor, não entre. Mas, óbvio, só para vocês saberem, o Fernando, ele é um amigo nosso, mas se ele começa a fazer muita zoeira, a gente bloqueia. Assim, a Ferrari andava muito na reta. Você viu que eles tinham uma coisa de andar com baixa... Andaram com baixa aerodinâmica. Mas era mais uma reação deles. Eu acho que a situação tinha que se... É difícil você agir quando um cara para para trocar o pneu, o outro vai meio que segurar. Se tivesse dado um safety car, uma situação, aí a Ferrari estava perdida. Mas, não sei. Para mim, foi um tiro no pé. Alguém falou aqui para a gente comentar um pouquinho o negócio do Pérez com o Verstappen. O problema lá. O que você acha? Olha, eu acho que é o seguinte. Eu acho que em uma condição onde você encerra algo e você não está nem aí, e você se considera um campeão e acabou, até é uma coisa. Mas onde você tem uma situação que você vai continuar a trabalhar, você vai continuar a ter, principalmente num mundo, numa vida de ciclos, de uma hora você está por cima e outra hora você está por baixo. A gente olha, a gente viu um Hamilton, por exemplo, o ano passado, que você falava assim, pô, o cara não perde nunca. Tudo bem, ele teve uma condição do Verstappen e tal, mas você viu como o mundo dá voltas. Esse ano, todo mundo, teve muita gente que falou que o Hamilton era um piloto normal, porque não estava com um carro bom, aquela coisa. E assim, a minha opinião, a gente sabe. Para mim, o Hamilton continua sendo fenômeno e não teve um ano muito bom, até porque chegou um menino de muito talento, como o George Russell, que fez um ano muito, muito bom. Agora, com tudo isso, o que eu tenho para falar? Com essas situações, quando a gente esquece aquilo que fizeram para a gente, eu não sei, a gente pode pagar, mas lá na frente. Então, não custava nada, 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 ter deixado passar naquela situação. Então, isso vai ficar... A gente pode falar que estão amigos, que os dois estão no Japão, hoje, fazendo lá, em Montegui, né? Trabalhando para a Honda, mas com certeza isso aí vai ficar engasgado, né, Jim? Eu acho que vai ficar engatado, vai ficar meio marcado no Verstappen. E o que ele fala para a equipe, olha, eu já tinha dito para vocês antes, não me peçam isso de novo, e vocês sabem a minha razão. Então, a razão que todo mundo deduziu, né? Na verdade, é uma dedução, de que o Pérez, lembra lá em Mônaco, né, que o Verstappen estava na última volta rápida dele na classificação, e o Pérez estava na frente dele, mas a polícia seria do Leclerc, se eu não me engano, é isso, e que o Pérez, diz a telemetria, que o Pérez meio que errou de propósito ali na tabaque, né, para entrar antes do túnel, para travar a pista e o Verstappen não terminar a volta. Eu acho que assim, acreditar nisso, primeiro, aí eu estou com o Max Wilson falando, que ele estava comentando a corrida, ele falou, se isso é verdade, tem que levantar, né, porque tem que punir, assim como o Nelsinho foi punido, e tudo mais. Foi punido de não ter lugar na Fórmula 1. Foi um outro caso, mas de não ter lugar na Fórmula 1. Mas então eu, como a coisa não aconteceu lá na época, eu não acredito que isso tenha sido de propósito, entendeu? E ainda que, não, ainda que seja, ainda que tenha sido, não, não foi, mas esse assunto deveria ter sido resolvido na época lá dentro, não vir depois de uma situação que, de fato, o vice-campeonato foi perdido por causa do Max, porque ele não ajudou, não quis ajudar. É, assim, para a Red Bull, quando você já tem quase garantido o campeonato de construtores, então se o piloto vai chegar em segundo ou terceiro, tem importância, mas é assim, é que a gente não sabe a história inteira, e provavelmente não vai saber. A Red Bull nunca conseguiu, ela foi campeã de construtores, já tinha sido, foi campeã de pilotos, já tinha sido, nunca conseguiu fazer o campeão e vice, seria a primeira vez. O Musi, meu irmão, ele perguntou para você se você notou que a velocidade das mudanças que acontecem na Fórmula 1 se intensificou, e se você acha que, o que se deve isso? A mudança que ele está dizendo é mudança de equipe? Não, acho que a evolução, as coisas de, as tantas mudanças que acontecem na Fórmula 1 se intensificou. Eu acho que a Fórmula 1 sempre foi muito competitiva, né, Regi? Ela tem um teto hoje em dia que não é aquela coisa que inclusive está sendo dialogada agora, que a Red Bull quebrou, quebrou essa regra, mas mesmo sendo com o teto ou não, ou o Dino, Rubens, Cinque Construtores Ferrari, gentil. Com certeza tem muita mudança que acontece, tem muita coisa que acontece, mas tem gente que começa o ano e vê que o carro não é bom e larga a mão, então não tem mudança nenhuma, depende o nível. Para mim, a melhor, uma das coisas que melhores aconteceram num ano onde a gente só viu uma Ferrari começar muito forte e depois cair, a Red Bull começou um pouco mais fraco e subiu, mas assim, a melhora considerável foi da Mercedes, que estava fora um segundo e meio no começo do ano. Então, para ela vir para o Brasil e ganhar uma prova, para mim foi uma das melhores atuações de melhora de carro que nasceu problemático. Então, a chance deles estarem bem para o ano que vem é muito grande também. Eu também acho, mas o carro era tão problemático que você viu que demorou muito para crescer, muito. Se fosse em outra situação, se não fosse uma diferença tão drástica de conceito, de conceito errado do carro, a coisa teria se corrigido um pouquinho antes. Mas para responder, foi o Paulo que perguntou. Então, o Paulo, se eu entendi direito a sua pergunta, é isso que o Rubinho falou. Na Fórmula 1, a coisa sempre foi muito rápida, mas com o passar dos anos, a gente pode separar em décadas. Na década de 60, era rápido, na de 70, muito mais, na de 80, muito mais, na de 90, já é outra coisa. Já acelerou a cada ano. De 2000 a cada ano e agora, amigo, agora acelera a cada seis meses, cada três meses tem coisa diferente. Mas a própria vida é assim, né? Se eu entendi direito, é isso. É isso aí. Ó, estão perguntando se o Enzo tem alguma chance de dar uma pilotada na Red Bull em 2023. Vai depender muito dos resultados dele com a equipe nova. Então, a nossa esperança é que ele venha muito, muito mais forte, né? Que com uma equipe mais forte ele tenha resultados melhores. E aí sim, nessa, dentro desses resultados melhores, ele tem chance de ter um teste uma hora ou outra, mesmo se não tiver escrito no contrato, ele tem chance, sim, de ter teste. então, é a nossa vida. A gente torce muito. Até essa semana eu estive com o pai dele e o Gugu. E o Gugu é aquele cara misterioso. Às vezes, ele solta um negócio assim e fala, mas me explica melhor. Não, está lá no contrato, está não sei o quê. Mas, enfim, eu acho que ele está bem lá. É interessante que ele foi procurado pelo Helmut Marko, né? Ele não está lá como normalmente se faz, pagando para ser piloto reserva, piloto de desenvolvimento, enfim, ele está lá porque pela campanha que ele fez na Fórmula 2 de seis pódios com a pior equipe do grid, né? Então, foi muito bom, muito boa a campanha dele. Agora, vamos falar do Binotto. Está todo mundo perguntando antes que a gente comece a falar de todo mundo. Não tem jeito. Quando a coisa meio que desanda assim, existe uma pressão muito grande externa à Ferrari, né? As pessoas, você não tem noção quando não vai bem o que o jornalismo fica muito próximo àquilo que o povo está falando. E, assim, o Binotto, ele era ele era meu diretor-chefe de motor. Depois, ele foi ser diretor-chefe do Schumacher. E, assim, ele é muito bom naquilo que ele fazia em relação aos motores. Só que, quando você dá um cargo desse com uma pressão enorme, às vezes, a coisa pode não acontecer da melhor forma. Eu adoro ver, por exemplo, na full-time, o Maurício, ele chega, ele dá para o Claudinho a chance de mexer com com a diretoria geral, porque isso pode ser que no futuro possa acontecer. Se o Mamó não puder estar em uma prova, o Claudinho tem nível para isso. Daí, o mecânico pode, ele está estudando engenharia para ele mexer com coisa. Ah, ele mexe hoje no pneu, mas amanhã ele quer mexer com outras coisas. Eu gosto dessa chance que se dá, que se dão nas equipes, né? Mas o Binotto talvez cresceu um pouco rápido demais e não soube lidar com a pressão que estava por ali. Essa é a minha opinião. Porque o que ele fazia quando eu estava lá, que era diretor-chefe do motor, aí esse cara era... E é por isso que chegou ao topo, porque ele era tão bom naquilo que ele conseguia comandar uma assim, uma turma inteira, né? Que com certeza era muito legal. É por aí, Rubinho. Um cara pode ser muito bom tecnicamente no que ele faz. Agora, comando é uma outra coisa. Alguém viu nele uma capacidade de comando e eu não vou... Eu nem acho que ele não teve. Eu nem acho. Acho que, como a gente sabe, toda crise alguém tem que pagar por ela. Acho que a equipe foi a mais culpada, mas a equipe não quer dizer Binotto. Sei lá quem é o estrategista que errou em determinadas... Em várias, né? Vários erros. Os pitstops, puta, que coisa lamentável. O que é lamentável é você ver, por exemplo, pilotos debaixo do grid, debaixo do grid, vendo, comentando, por exemplo, no primeiro, na classificação, no primeiro, no Q1 aqui de Interlagos. Todo mundo de pneu macio e o Leclerc de pneu verde, o intermediário. Foi no Q1, acho que foi no Q1. Então, todo mundo falando, pilotos falando isso, nossa, mas ele estava com esse pneu? E eu lembro, lembro muito bem, numa das corridas, na antessala, assim, do pódio, era o Hamilton, era o... O Verstappen estava, era o Hamilton, não me lembro quem era o segundo outro, talvez o Russell, provavelmente, falando, eles viram na TV, em final de corrida, o Leclerc com o pneu branco, o pneu duro. Então, o Hamilton ainda fala assim, nossa, eles estão de duro. Quer dizer, tudo era evidente para eles, não para nós, eu não tenho esse conhecimento que eles têm, mas era evidente para eles, como é que não era evidente para um estrategista da Ferrari, né? É, o Arrudinha, que é meu irmão também, passou aqui falando uma verdade, o líder, ele não precisa ser técnico, né? Ele precisa ter liderança e poder colocar as pessoas certas nos lugares certos. Acho que é basicamente isso que eu sempre falei que tinha na Ferrari. O Jean Todt contratou o Ross Brown, que aí contratou o Binotto para fazer o motor, o outro fazer a aerodinâmica, chamaram o Rory Byrne de volta da Ásia para poder fazer a aerodinâmica, então aí você vai pegando um composto. A gente viu equipes assim, por exemplo, a equipe Alpine esse ano com o Ocon e o Alonso. Uma melhora assim, gigante. Eu e o Dudu, a gente estava no ano 2021, nós no meio da pista, nós olhando os carros, eu falei, Dudu, escuta o quanto o giro do motor da Renault é mais baixo que o da galera. E era assim, era uns 500 giros mais baixo. E ele falou, nossa pai, mas é verdade, aí você olhava o nível de asa era menor também, porque o giro do motor era pior e eles não conseguiam andar na reta, então tinha que andar com menos asa. E você vê que a melhora desse carro durante o ano, tudo bem, teve muita quebra, principalmente na mão do Alonso, mas foi uma melhora significante. Aí as pessoas me perguntam muito, assim, quem que não estaria na Fórmula 1 se não fosse ou por dinheiro ou por conexões? O Latif é um, o Stroll é outro, apesar de ter feito coisas boas, aquela segundo lugar em Baku, as coisas na chuva, pole position na chuva, essas coisas são marcantes, mas você é tão bom quanto a sua última corrida. Então você ganha, depois você fica andando em último o tempo inteiro, não tem muito o que fazer. A gente pode pegar o próprio Tsunoda, você vê que ele tem talento, estão dando tempo para ele, mas se ele tiver um ano, o ano que vem igual desse ano, pode esquecer, não fica, vamos procurar outro japonês, na minha opinião, a não ser que tenha uma conexão muito forte, senão não é, não tem o que fazer. E ele tem um japonês ameaçando, ele quer o Yuasa, que ganhou duas corridas esse ano, na Fórmula 2. O Ricardo é um grande exemplo disso, a gente viu na última prova ele andando tão forte quanto, é capaz dele montar numa Red Bull que veste ele melhor e num treino ele ser mais rápido que o Pérez, por exemplo, quem vai negar isso? é uma coisa que pode acontecer, mas no lugar onde ele estava, com o resultado que ele estava, não tinha como ficar na Fórmula 1. É, você, só lembrando, você estava falando do Vettel aí, que é um cara que a gente, nesse final de carreira dele, a gente sabe que esse ano não foi um grande ano dele, certo? Mas ainda assim, na disputa com o Stroll, ele largou 14 vezes na frente do Stroll, o Stroll 7 na frente dele, o Vettel deixou de fazer duas corridas, lembra que ele foi substituído pelo Covid, então, cara, o Stroll, a gente acompanhou, você estava dizendo isso, ele entrou porque tinha muito dinheiro, a gente acompanhou a evolução dele, ele cresceu bastante, mas ele não chegou onde tinha que chegar, acho que já meio que passou o trem. Então, mas, se o dono da equipe é o pai, as coisas acontecem, é que é muito difícil, porque ele não teria chance em outra equipe, a não ser que ele levasse dinheiro. Quando a gente pensa em Alonso Stroll, na minha opinião, o Alonso vai andar muito mais rápido que o próprio Vettel andou em relação ao Stroll, essa é a minha opinião, se se adaptar bem, se tiver uma evolução de carro, a gente vai poder analisar isso, então, está aí para ser visto. Fala um pouquinho do Ross Brown, essa repentina saída dele, porque ele não estava ameaçando, né? Olha, ele é um cara que, apesar, ele é muito trabalhador e muito eficiente naquilo que faz, mas pensa num cara que gosta de pescar. Então, pescar, tomar um vinho, ficar com a família, enfim, ele tem esses donos, assim, né? Essa coisa da pesca, por exemplo, ele adora e é quase um profissional. Então, é um cara que talvez esteja pensando nisso também. E falaram do nome dele para a Ferrari, né? Então, você vê que já era muito previsto dentro da, assim, a gente fica sabendo muito tarde, né? Você falou desse negócio de pescaria, vou te lembrar de uma coisa que eu acho que você vai lembrar. Você estava na Ferrari, era quase final de ano, uma corrida até que você levou a gente lá para dentro do box da Ferrari, lá para o centro de inteligência, lá, e que os caras começaram a cobrir computador, aquela coisa toda. Terminou a corrida ou terminou o treino de sábado, eu entrei no motorhome, estava eu, o Galvão, eu acho que estava o Nelsinho que você levou a mostrar tudo lá para ele, e a gente estava sentado na mesa com o Ross Brown, e falando qualquer coisa, ele estava falando de aposentadoria, e de fato ele se aposentou naquele ano. E eu lembro que eu falei para ele, porque ele tinha lido muito essa história de pescaria, e eu falei para ele, então você só quer pescar, né? Aí o Galvão ainda falou, porra, você está aposentando o cara antes, né? Então esse negócio de gostar de pescar é isso mesmo, cara. Eu já dou a letra para ele. Eu, assim, as pessoas falam assim, pô, Rúbito, por que você não vai lá na Ferrari e se envolve com isso? Eu, eu sou uma pessoa que eu sou muito envolvida com o automobilismo em geral. Então se você perguntar para mim, você faz, você fala com a CBA? Falo. Você fala com a Vicar? Falo. A Vicar é que é a que organiza a Fórmula 4, a Stock Car. Você, eu dou palestra, eu fico com os meus filhos, eu corro no Mundial de Kart, eu gosto de estar presente nessas coisas, eu, assim, me sinto super jovem de ter o gosto por isso, porque uma hora acho que vai parar, né, Regi? Uma hora vai parar. e na hora que parar eu posso ter até um pouco mais de tempo na minha vida de poder me colocar à disposição de poder dirigir uma equipe. Será que o Rúbito sabe tudo aquilo que precisa para uma equipe ser líder? Eu passei por muitas, né? Eu passei Jordan, Stuart, Ferrari, Honda, Honda Brown, Williams. Então, eu tenho seis equipes na minha cabeça daquilo que funcionou e daquilo que não funcionou. Então, sim, acho que poderia ter um caso de amor dessas coisas, mas eu precisaria mudar para a Europa, eu precisaria estar presente toda hora, você precisa se preparar psicologicamente porque o bombardeio existe de qualquer lado, mas é muita comunicação. Então, eu ainda com a minha idade, eu estou curtindo demais continuar pilotando. Então, eu realmente o pessoal falou lá para mim, porra, mas você foi correr de graduado o tal do negócio, você já tem 50 anos, você devia ir para sênior, que no Brasil chama sênior, lá é master. vou falar, se não tivesse falhado aquela porcaria na classificação, assim, classificar para a final, eu acho que era trivial, ganhar nem a pau, não tinha como ganhar daqueles caras que, tinha um moleque, se eu não me engano, tem 18 anos, o inglês que ganhou e ele era muito forte, então, não tinha muito jeito, mas eu me diverti um montão e ainda mais com o Dudu voando, o Dudu estava voando o fim de semana inteiro, então, foi muito legal ver a participação do Brasil, inclusive, muitos brasileiros lá fazendo, andando forte, então, foi muito legal. Legal. Você, a respeito disso que você falou, essa semana a gente entrevistou para o Bandeirada, na Rádio Bandeirantes, o Daniel Serra, e nós estávamos falando de você, ele, o Casagrande, o Matias, que estão lutando pelo título, e nós estávamos falando que, quem foi? Ah, o Tiago Mendonça estava junto e ele falou assim, eu vou falar uma coisa que nenhum Daniel vai gostar, mas, pô, eu vou torcer muito para o Rubinho, com 50 anos, ganhar a estocada, e aí, brincando, falamos assim, se ele ganhar, na entrevista, ele vai dizer, agora eu sei que eu vou guiar mais 10 anos, é por aí, né? Eu tenho, eu falei muito para o, já com o Dudu e com o Fevo, sabe? Eu falei, falei assim, pai, eu me emociono muito fácil, porque, eu já falei, eu tenho muita vontade de contar a minha história, né? Até hoje, eu estava falando com uma produtora para ver alguma situação de continuar, porque todo mundo sabe a história da Ferrari, mas ninguém sabe o quanto que o seu Rubão se doou para poder, para poder fazer tudo acontecer, o meu tio Carlos, meu tio Sérgio, meu avô, enfim, o avô Mário que me deu o primeiro kart com o tio Darcy, ou seja, é uma história muito legal e eu tenho muita vontade de contar. E é tudo isso, bate na memória, pô, chegar com uns 50 anos disputando um campeonato, um campeonato de extrema importância a que eu me orgulho muito de estar participando com tanta gente competitiva. Então, eu já falei para eles, falei assim, que eu vou chorar, amigo, você não tem a noção, eu vou chorar antes, no meio, mas eu vou deixar o choro para depois também, porque é a hora que fecha a viseira, meu, eu falo com o Mau Mau todo dia, eu estive fora, né, por causa do Mundial, daí no domingo eu viajei, troquei de filho, o Dudu veio para casa e eu fui para encontrar o Fefo na Espanha, então eu adoro isso, sabe, eu realmente, inclusive foi muito divertido, porque há muito tempo eu não ficava no rádio com o Fefo, e aí teve uma hora que eu falei, eu não posso, eu tinha um cara rodado na curva 12, na saída da curva, e assim, bandeira amarela, eu falei, esse Fernando não vai ver essa bandeira, eu falei, Fefo, Fefo, tem carro no meio da pista da 12, tira o pé, ele falou ainda assim, você me salvou, pai, eu queria chorar de alegria do retorno, da coisa que foi muito engraçada, então, essa semana eu vou para o Jorge, para quem puder ir ver Interlagos, fazer, dar uma preparada, o nosso Rodrigo Lombardi, ei, beijão, irmão, saudade, meu jogador de golfe, bruto, e, mas, eu quero muita gente lá na pista, no domingo, tem muita gente me perguntando, Rubinho, será que o meu passe dá direito à visitação? Onde você comprou, onde te deram, por favor, pergunte, porque a visitação é a hora mais legal que a gente vai ter lá, lógico, a corrida em si, mas, se eu puder te devolver o abraço que sempre, pela tua torcida na Fórmula 1, por tudo aquilo, então, vai ser muito legal, então, vamos estar juntos, se Deus quiser, lá na pista. Eu vou estar lá, não vou ficar muito tempo, mas vou estar lá sábado e domingo, vou dar uma passada lá. Nós estamos em Copa do Mundo, lá em Portugal, você assistiu algum jogo? Vocês estavam esperançosos? Eu assisti o jogo do Brasil, porque é muito comum nosso, não tenha dúvida, mas, na pista, você não sabia que tinha Copa do Mundo. Na pista de kart, você não sabia que tinha Copa do Mundo, não tinha um telão para ver, só tinha kart, kart, não tinha mais nada, então, engraçado, eu voltei para cá, você passa os canais, está tudo passando, está tudo passando, uma coisa maravilhosa, eu pude assistir os primeiros jogos agora, então, em Portugal, não estava, apesar da boa campanha dos portugueses, na pista, não se falava nisso. Muita gente perguntou aqui, é um negócio até chato de falar isso, se o Ricardo tem chance de pegar o lugar do Pérez, é claro que tem, mas, pô, ele não foi lá para isso, ele não foi lá para isso, ele é um cara que, ele se retirou, pode ser que ele nunca mais guie, mas ele foi lá para ser um piloto de desenvolvimento. Agora, que é uma ameaça para o Pérez, é, e talvez de propósito, até o Helmut Mark tenha feito isso, você não acha? É, eu não acho que fizeram nada como pena, ah, putz, que pena, o cara está desempregado, vamos ajudar ele. Não, o talento dele, ele foi um cara que trouxe benefícios, ganhou provas pela Red Bull, então, é uma, é uma equipe que o pessoal sabe que ele tem valor, e ele precisava ir para algo novo, não tinha, que fosse uma equipe ou que fosse, que fosse esse rolo de terceiro, terceiro piloto, então, ele vai ter um tempo de férias, talvez o terceiro piloto, no começo, não tenha um envolvimento tão grande, ele é um cara que, que vai estar sorrindo muito mais, e se tiver uma oportunidade de voltar por alguma coisa que aconteça, certamente, vai ser analisado. assim, a gente estava, para resumir isso, você fala, a gente fala do Pérez, né, ah, o Pérez tem tempo contado, eu vou te falar, o Pérez, para mim, surpreendeu como piloto da Red Bull, porque ele era um piloto de momentos, desde a Fórmula 3000 lá atrás, ou Fórmula 2, como eles chamaram, ou GP2, ele correu muito tempo de GP2, ele era um cara que de vez em quando aparecia, e de vez em quando não estava nem entre os primeiros, era um cara assim. Hoje, com um carro competitivo, você vê, ele pode desaparecer, mas está ali quinto, sexto, e quando aparece, aparece no nível do Max Verstappen. Então, para mim, surpreendeu, e a equipe gostou muito dele, é um cara bom de corrida, um cara bom de espetáculo, que passa, devolve por cima, pelo lado, então, é um cara que a equipe admira bastante, pode ter aí esse negócio, assim, ele vai ter que engolir certas coisas para continuar, mas se engolir, eu acho que ele ainda tem um bom tempo, algum tempo dentro. O fato de não querer engolir foi o que tirou o Ricardo de lá, o Ricardo saiu pela vontade dele, mas justamente para não querer engolir, que o Ricardo foi o primeiro parceiro do Max Verstappen, quando o Max foi para a Red Bull. O Rubinho, dá para sentir pena assim do Mick Schumacher, depois que eu conheci o garoto lá com você e com o Felipe, cara, eu comecei a torcer mais para ele ficar e tudo, mas ele não ajudou, né? Não, acabou que não ajudou, e se a gente pensar naquela pancada que ele deu em Mônaco, eu acho que ali já estava decidido que ele não ficaria. Depois, os resultados muito melhores, positivos, que ele aconteceu logo depois, na Áustria, ele teve um resultado muito positivo, teve algumas provas ali que foram muito melhores e que ele com certeza melhorou demais, mas para deixar alguém experiente, que já tinha sido mandado embora da Haas, que foi chamado de novo para voltar e que está fazendo um grande papel que é o caso no caso o Magnussen, com certeza a decisão já tinha sido tomada muito tempo lá atrás. Aí você me pergunta, por que que volta o Huckenberg? O Huckenberg, eu sempre fui fã muito dele, porque eu competi com ele, ele é jovem ainda e demonstrou quando ele entrou na Aston Martin que mesmo sem preparo físico, sem nada, o cara conseguia marcar pontos. Então, é uma equipe que precisa constantemente estar com dois pilotos e não só com um. Eu acho uma estratégia que pode ser um pouco arriscada porque tem muita gente ali, você vê o Piastri, por exemplo, no primeiro treino andou no nível do Norris, né? Então, cara, os caras estão à procura de nomes novos, mais o Huckenberg vai ter uma entrega boa de pontos e quem sabe lutar, se o carro for bom, ele pode lutar pelo tão sonhado pódio que ele nunca conseguiu. Você falou, chegou a citar livro aí, faz tempo que você não fala disso, eu sei que é seu plano, é um dos objetivos, mas agora você já está pensando mais, a Débora Longin, nossa Débora, já entrou aqui e falou que ela escreve o livro para você, né? Eu tenho que me dedicar a isso, né, Regis? Você vê que hoje, cara, eu estou vivão, estou bem, mas estou morto, né? Cheguei hoje de manhã, já fiz um monte de coisa, já vai para cima, já vai para baixo, amanhã já estou em Interlagos, né? Porque tem treino da Porsche, então eu não tenho tido tempo, porque como é que vai ser escrito o meu livro? Numa boa prosa, com um copinho de vinho, com uma situação assim, né? Então, inclusive estão perguntando aqui, pô, Rubens, eu adorava ver o seu acelerados no programa do SBT. O programa hoje está na Bandeirantes, dentro do, no sábado, por volta de 11h30 da manhã, dentro do programa BEC, então, que é sensacional, eu me divirto muito em ver o programa, e aí, veja, às 11h30 da manhã, no sábado, na Bandeirantes. Igualzinho, igualzinho como era, está lá. Está aí. Está acelerando lá todo sábado. É isso aí. Rubinho, bom, só quero que você não lance seu livro antes do meu, tá? Ah, você vai contar muita coisa antes do... O meu já está contado, o meu já está contado, está escrito, faltam dois capítulos para terminar, e agora já acertei com uma gráfica, já acertei patrocínios, e agora vai, agora vai. Depois você me dá, depois você me dá um pouco as coordenadas, mas pode ter certeza que o meu tem dois capítulos escritos e foi por mim, então, não... Eu vou te levar, eu vou te levar para o mesmo, para o mesmo pessoal que vai imprimir, fazer o meu, porque, inclusive com uma novidade que eles trouxeram, nós vamos fazer um livro, livro, né, de leitura, tamanho de livro, mas nós vamos fazer uma edição especial, capa dura, grossa, com um monte de documento dentro, você lembra um livro que o Ayrton, que lançaram do Ayrton? nós vamos fazer aquilo também, tiragem pequena para poucos caras, e quem comprar esse até ganha o outro, mas enfim. Tá, tá, o pessoal lá para final de março, abril, até maio, sai. Ah, tá bom. Eu tenho muito para contar num livro, mas eu contaria ainda muito mais num documentário, eu tenho tanta filmagem, você lembra que a gente andava com camerazinha, Regi? Eu não sei se você lembra, eu andava com a camerazinha, eu comprava todo ano no Japão, adorava aquela coisa, aprendia todos os botões em japonês, o que que era, ia apertando, eu tenho muita filmagem, então não tem muito bastidor, tem muita diversão, tem muito Nandinho, muito Jaca. Melhor não, hein? Tem coisa divertida, tem coisa que hoje, hoje, num mundo meio chatonildo, não pode brincar, mas, muitas coisas que não eram desrespeitosas. estão perguntando se você vai contar bastidores da Ferrari, claro, gente, claro, porra. Tem que contar, tem que contar, não é o capítulo mais importante da minha vida, né? O capítulo mais importante da minha vida é ter ouvido a minha vida inteira de que o Rubinho podia ter talento, mas nunca chegaria na F1, por falta de dinheiro e apoio. E, assim, o seu Rubão conseguiu o mundo pra que o filho pudesse ter as coisas. Eu já fiz brasileiro de kart com um motor só, eu já fiz brasileiro de kart com cinco motores, então, eu já tive do mais simples ao cara mais competitivo, né? Então, com certeza, eu devo minha vida a todos aqueles que me apoiaram, mas a minha família que foi a minha grande fonte de apoio, de suporte, enfim, é por aí. Aproveito aqui, eu mando um grande beijo pro Rubão, que deve estar assistindo, ele não perde uma. É, o Rubão, Dona Indeli também, claro. O Rubão vai estar em Interlagos pra aqueles que perguntaram, ô, seu pai e tal, não sei o quê, eu quero meu pai lá pra estar do meu lado, minha mãe, minha irmã, todos aqueles que eu amo, que a gente com certeza vai estar junto pro que deve é. Então, com muita força. Legal. Será que a gente tem alguma coisa a mais? Vocês, nosso público tão gostoso, quem mais, assim, Leclerc, Leclerc fez um ótimo campeonato, ganhou provas, mas teve alguns erros, que vai consertar, é um piloto nível fenômeno, então tem muito pra ir. O Sainz é um grande piloto, mas eu não acredito que ele entra dentro dessa categoria de fenômeno, que eu sempre gosto de colocar. O Russell entra, sim, nessa categoria. O Norris, ele bate na porta, ainda a gente não pode considerar, mas bate na porta. bate na porta é bom, é bom, é isso aí. É muito bom. Pode entrar, mas tá batendo na porta ainda. Tá batendo na porta. O Pérez, por exemplo, como já falamos, ele não entra nessa categoria, mas é muito, muito bom. Então, é por aí. Aí você fala assim, qual é a nota que se dá pra um latif, por exemplo? Ele é um piloto mediano que leva cinco, por exemplo. não é um piloto que se despontou. Você tem que olhar tudo aquilo que ele fez na caminhada até chegar lá. Então, não é só o próprio Stroll, por exemplo, é campeão europeu de Fórmula 3. Então, não é simplesmente ele tem sim as suas coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa. A gente conhece a categoria do Stroll, o que ele fez nas categorias de base, pela Prima, que então ganhava tudo. Ainda ganha, mas esse ano não foi tão bem. Mas ele entrou um pouco verde, né? Entrou um pouco verde de um negócio. por isso que ele acaba... Sim, mostra resultado, mas depois cai um pouquinho. Rubinho, eu queria falar o seguinte, nós falamos aí do, sem dúvida, o Verstappen foi o destaque da temporada, né? O cara absurdamente... Nossa, o que ele melhora a cada dia, ele deixou de errar, aquela coisa toda. e qual foi, por outro lado, a decepção do ano para você? Olha, eu... eu não pensei para... numa pergunta assim, Regi, mas pensando rapidamente, as muitas quedas do carro do Alonso foram decepção, mas a decepção maior que eu disse que chegou no final do ano bem encaminhado foi a Mercedes, porque a Mercedes poderia ter tido uma queda, mas eles... não é que eles tiveram uma queda, no começo do ano eles não tinham nível nem para estar entre as seis primeiras, então, para mim, foi uma grande decepção ver que eles estavam ali. E depois, aí você vê que tem um sobe e desce, é difícil quando você ganha tantos campeonatos, aí você é jogado em décimo terceiro, disputando com gente, é a mesma coisa que no kart, às vezes você larga para trás, você está correndo com gente que está correndo lá o tempo inteiro, que é muito mais fácil defender a décima terceira posição do que pensar em lutar para ir mais para frente, então, segurar um Lewis Hamilton às vezes é algo que o cara tem mais vontade do que tentar ir para frente, sabe? Então, tem gente que acaba fazendo isso. A pergunta que fizeram, eu estou só confirmando, o Enzo é Carlin, sim, não está assinado, mas é Carlin que ele vai correr. Então, Rubinho, para mim, a decepção, é até triste falar isso, mas a decepção foi o Ricardo, né, cara? É, o Ricardo teve um... Pelo que a gente espera dele, né? O ano passado ele estava tendo um ano meio decepcionante até ganhar a Monza. Aí, parece que dá um sinal e a coisa vai para frente. Esse ano ele não teve sorte. Ele teve algumas boas provas, mas as classificações muito ruins, muito, muito ruins. Então, concordo com você também que teve um ano decepcionante. a Débora Longin, né, que é seguidora de todos nós que fazemos automobilismo, porque ela ama isso, está lembrando aqui, como imagem, a decepção, não é bem decepção, né, Débora? Porque é decepção que ele estava sentindo, mas uma imagem linda que nós vamos usar no automotor é o Hamilton na estrada, linha de terra lá, de costas, andando depois da quebra do carro, tal, esse é o retrato do que foi a temporada dele, sem dúvida nenhuma. Sim, teve uma temporada dura, mas não deixou de ser em nada o grande, grande piloto que é, então, o cara falou que o Latif foi o piloto mais consistente, manteve a posição no grid lá atrás todo o tempo. E bateu em todas, e bateu em todas. Também é verdade. Estão me perguntando sobre o Logan Sargent que assinou pelo... Isso. Ele teve resultados muito expressivos nas categorias inferiores, ele quase parou de correr, de repente, ele fez um ano bom de Fórmula 3, foi chamado para fazer Fórmula 2 e despontou. Às vezes, carros com mais potência, o cara pode sair melhor. Agora, você vai me perguntar, é porque eu não sei os detalhes e eu não tenho como ser crítico disso. Com amigos, eu posso até ser, mas me perguntam, será que se o Drugo tivesse esperado e conversado com a pessoa certa ele teria a chance de estar nesse lugar na Williams? Eu tenho certeza que eles chegaram a falar. Não é só a gente falar que nem falaram, com certeza chegaram a falar, mas viram uma oportunidade melhor em algum outro lugar. Então, se ele tem assinado que ele vai estar como principal em algum momento no ano de 2024 ou 2025, eu não sei. que nós, como brasileiros, gostaríamos de ver o Drugo no lugar do Logan Sardin que chegou atrás dele do campeonato, com certeza. Isso não tenho dúvida nenhuma. E tem uma coisa que eu fiz questão de perguntar e me informaram que sim, ele tem uma cláusula que se amanhã a Williams ou qualquer outra equipe chamá-lo para titular, a Aston Martin tem que liberar. tem que pelo menos emprestar. Isso é importante também porque pode surgir essa chance fora da Aston Martin. Vejo o Enzo com uma grande chance passando a ser piloto da Red Bull. Seria, a Débora falando, melhor para o Drugo seria ter assinado com a Williams, mas não sei se ele teve essa chance. Eu sei que ele foi conversar com a Williams, foi conversar com o Red Bull. Eles tiveram, rodaram ali, rodaram bem o negócio. Eu ouvi falar que vai correr. O que ofereceu melhor situação para ele no momento. Eu ouvi falar que ele vai correr de alguma coisa, porque estão falando que ele vai ficar dois anos parado. A equipe também não vai ficar parado, mas eu não sei do que ele pode vir a correr. Com certeza ele tem os testes, ele tem a coisa toda, mas ele deve correr de alguma coisa. É o que eu ouvi falar, eu não tenho certeza. Legal. Eu queria só te registrar aí sobre o Logan Sargent, a opinião que eu ouvi também recentemente. O cara falou assim, os americanos querem muito um piloto americano lá no Coisa, mas se o Logan Sargent é a chave para abrir a porta para eles permanecerem na Fórmula 1, eles estão dizendo que está com a chave errada. Ele não é tudo isso. Vamos esperar para ver, né? Esperar. Ele tem no álbum uma ótima comparação, porque o álbum foi aquele desacreditado, mandado embora e de repente voltou numa condição que ele corria contra um Latif que não tinha o mesmo nível e conseguiu fazer ponto para o Williams com aquele décimo lugar sem parar para trocar pneu, aquela coisa toda. A Williams era competitiva em muitas situações, principalmente em classificação, não tanto em corrida. Agora, você vai me perguntar se George Russell estivesse no campeão eles teriam feito mais? Muito mais. Muito mais. Então, com certeza isso também estaria acontecendo. Legal. Alguma coisa aí mais, meus amigos? Olha, a gente meio que cobriu acho que quase todo o grid, a gente não falou do Ocon, me perguntaram se o Ocon entra na situação de fenômeno, ele não é tão bom quanto o Norris, perdão, ele não é tão bom quanto o Norris na minha opinião, mas ele é muito bom dentro do muito bom. Para quem não sabe, eu coloco de 0 a 10 fenômeno, então o cara de 0 a 10 muito bom, se ele passa do nível de 10 de muito bom, ele é nível 1 de fenômeno. Então, é isso. Para mim, ele está dentro do nível de muito bom e aí ele tem dias que são muito fenômenos, dias que como aquele que fez ele ganhar a corrida de Budapeste. Então, ele estava num dia inspirado e nesses dias inspirado ele consegue muita coisa. Sobre o Pietro, gente, que a gente não falou até agora e muita gente cobrando, a situação é uma só. Ele, sem dúvida, ele tem condição de guiar hoje, hoje, como ele já correu duas vezes e nas duas vezes ele andou mais que o Magnussen. Mas a Hans teve aquele ano em que ela pegou dois pilotos inexperientes, era o Mickey e o quem era o outro? Dois novatos que aí jogou errado com isso. Aí ela passou a ver que ela precisava da experiência do Magnussen. Continuou o Mickey, mas agora ela acha que precisa da experiência de um Huckenberg por exemplo. Então, claro, claro que ela, o Huckenberg está trazendo um patrocínio como o Magnussen traz um patrocínio. O Pietro não tem esse volume de patrocínio. Ele tem, o Pietro hoje tem inclusive um apoio de empresas brasileiras bem interessantes. Ele fora, claro, que é, vem via México, mas entra o Brasil, participa, o Banco do Brasil e a Oakberry, que assinou com ele e até a gente agradece muito o apoio de empresas brasileiras que estão lá, assim como a XP e a Porto ali na Drugovic. Mas não tem o volume que a Haas precisava para botar o Pietro correndo nesse ano. Mas se botasse, ele ia fazer bonito, ia estar lá legal. É, é isso aí. Estão perguntando se o Gasly tem nível para ser fenômeno. A gente tem que lembrar, gente, que ele dentro da equipe Red Bull, ele também foi negado. Então, perdão, ele teve a sua chance e voltou para baixo. Esse é um cara que a gente tem que ver. Ele saiu da equipe, voltou para uma equipe que deve ser melhor que a dele no nível, mas tem a pressão toda dos franceses guiando para a França. agora a gente vai ver se ele volta a performar. Ele tem sim como a velocidade para andar com o Ocon e até andar mais rápido. Mas a gente não pode esquecer que quando ele foi colocado contra o melhor, aí ele não teve performance. Então, tem que lembrar disso também. Esse é um belo duelo para a gente ver. Um belo duelo. O Rubens e o Ronaldo é fenômeno. Fica tranquilo. É fenômeno. E até porque quem não viu, acho que o Brasil inteiro viu, mas o post dele falando do Neymar é muito, muito sábio. É muito sábio. É disso que a gente precisa. A gente passa muito tempo prestando atenção na vida dos outros e não cuidando da nossa e a gente acaba tendo um julgamento que é completamente errôneo. Então, a gente precisa cuidar um pouco mais das nossas e ser feliz. eu hoje posso dizer para vocês que eu nunca pedi para os meus filhos correrem, sabe? Lógico que o cara nasce de café da manhã tem pneu, tem pedaço de motor, não bebe gasolina porque não pode, mas a verdade é essa. E aí o menino fica sempre em cima disso. e é um grande orgulho para mim vê-los com a própria paixão. O Fefo não voltou comigo. O Fefo tem treino amanhã no meio da campanha está lá com 17 anos tentando a vida dele. Não é fácil, não é fácil nada. Puxa vida, tem tanta coisa que acontece, mas é um grandíssimo aprendizado e a gente tem que ser feliz com todas as nossas decisões porque no momento em que a gente toma decisão a gente sempre achou que estava certo, mas quando tiver errado a gente aprende. Então, é por aí. Legal, Rubinho. Gente, um abraço para todos vocês. Acho que a gente falou de todos os assuntos aqui. Claro que tinha muito mais, sempre tem muito mais. Todo mundo perguntou do Pelé que foi internado de novo. A gente, enfim, rezando por ele. É muito importante isso que não só o Ronaldo, mas as pessoas, outros jogadores da seleção estão falando sobre o Neymar, mudou a minha forma de ver o Neymar, estou te falando, mudou a minha forma. Bom, é isso aí. Rubinho, muito boa sorte na Estocar, cara? Falamos do Binoto, falamos, tem gente falando, fala do Topete, não sei se é o meu Topete ou o seu, Regim, mas, ó, eu estou, eu quanto mais, mais baixo eu deixo minhas molinhas aqui, mais parece que eu estou topetudo, gente. Isso aqui, por isso que eu fico dando de capacete o tempo inteiro, olha o que eu tenho de capacete aqui, ó, mas olha, eu... Do meu, quem quiser, eu mando, eu mando no privado, mando o endereço dessa última cirurgia aí, que foi bala, foi 10. E a gente pode sim, estão perguntando se a gente depois da Estoca pode fazer uma live sobre essa Estoca. A gente pode sim, podemos, inclusive chamar tanto o Daniel quanto o Gabriel, independente dos resultados, podemos chamar o próprio Matias, então vamos lá. E quem puder ir para a finalíssima da Estoca, eu espero encontrá-los, para mim vai ser um grande prazer. Tá bom, gente, abraço, Rubinho. Tchau, obrigado. Vai descansar um pouco, pô. Vou descansar, pode deixar. Tá bom. Beijão, Regi, valeu, tamo junto. Tchau, tchau, tchau.